Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou te mostrar mais uma lista de carros raros para você pesquisar no leilão, pegar nos eventos sazonais ou até mesmo na roleta do Forza Horizon 5. Esses carros aqui são para quem gosta de colecionar ou quem gosta de ganhar muito dinheiro no Forza Horizon 5 pegando eles e revendendo. No finalzinho eu dou uma explicada sobre. O primeiro carro é essa Ferrari 512 TR92. Esse carro aqui é de evento sazonal, ele está muito raro. Ontem eu só consegui comprar dois carros desse aqui. Eu consegui comprar por 500 mil, eu consigo vender esse carro por 20 milhões. Para você conseguir vender o carro por 20 milhões você tem que ter nível de tunador ou de designer alto. Para você ter esses níveis altos você tem que fazer configuração de tunagem ou fazer designers e compartilhar. Essa aqui é a Ferrari 250 GT62. Esse carro aqui apareceu recentemente no evento sazonal também. Não é um carro competitivo, mas a galera gosta muito porque é um modelo da Ferrari. Então é um carro super raro. Se você já tem dois modelos desse aqui, você já consegue vender ele por um preço bacana lá no leilão se você quer ganhar uma grana. Ferrari SF90 Stradale 2020. Esse carro se eu não me engano ele apareceu nesse evento sazonal agora. Se você não faz o evento sazonal, fica ligado no canal, já se inscreva. Aproveita e também olha na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Fosso Horizon 5 para você aprender a fazer tonagem. Se você quiser copiar as peças dos carros que eu fiz e compartilhar para você subir seu nível. E também tem outra lista de carros raros. Essa aqui já é a segunda lista. Então fica ligado aí para você não perder nada. Esse carro aqui também é de evento sazonal. Eu acho que essa semana teve um evento para pegar esse carro aqui. Ferrari California T2014. Esse carro aqui, se você ter paciência direto, esse carro aparece no leilão. Eu já vi jogadores aí dizendo que já pagou 200 mil, 300 mil nesse carro aqui. E jogador de nível baixo consegue vender até por 2 milhões. Então dá para você faturar uma grana com esses modelos aqui. Depois eu vou te mostrar como que você faz para vender. Ascari 2012. Esse modelo aqui tem um tempão que ele não aparece nos eventos sazonais. É um carro raro. Eu até não coloquei ele na lista antiga. Lembrei de colocar ele agora na lista. É um carro aí que você pode ficar pesquisando lá no leilão que ele deve aparecer a qualquer momento. Tem que ter uma paciência ali. Ficar uns 10, 20 minutos ali pesquisando o carro para ver se ele aparece. ATSGT 2018. Esse carro aqui era um carro muito bom no Forza Horizon 4. Aqui no Forza Horizon 5 ele não tancou muito bem. Mas ele não deixa de ser um carro raro. Se você olhar no leilão hoje, não tem ele lá. Lembrando que eu vou estar sempre atualizando a lista de carros de leilão. Porque geralmente esses carros aparecem. Esse carro aqui mesmo ele não era raro. Tinha um monte de leilão. Hoje não tem nenhum. Então dá uma olhada na sua garagem. Se você tem mais modelos desse carro aqui. Se você tiver 2 ou 3, aí já dá para você ganhar uma grana. Esse aqui é o Dodge Superbee 1970. Esse modelo aqui também é de evento sazonal. Carro raro. Ontem eu vi uns 5 modelos desse carro aqui por um preço bem baixo. Então é uma oportunidade para quem não consegue vender o carro muito caro. Você pode comprar ele por um preço bem baixo. E revender ele por um preço mais alto. Esse carro aqui é de evento sazonal. Difícil de encontrar. Ontem tinha uns 5 ou 6 carros desse aqui no leilão. Então vale a pena você dar uma olhada lá. Você quer faturar a grana. Os modelos da Xtreme 2022. A gente está na semana de evento sazonal de carros de rali. Que são elétricos. Então esses modelos aqui estão sendo dados aí nos eventos sazonais. Quando você completa os desafios. É bom você pegar esse carro aqui. Principalmente você que não gosta. Eu vi que tem jogadores aí que não quer fazer o evento. Porque não gosta desse carro. Mano, compensa você pegar então para revender. Já que você não gosta. Se você é colecionador, compensa você pegar esses modelos. Se eu não me engano, esse modelo aqui mesmo. Ele é da equipe do Hamilton da Fórmula 1. Ford Mustang 2005 Hot Wheels. Esse carro aqui, ele não apareceu no evento sazonal, se eu não me engano. Mas ele é um carro fácil de você pegar na roleta. Esse carro é easy, mano. Eu fico de cara. Porque é um carro fácil de você ganhar na roleta. Só que no leilão tem pouquíssimos carros desses. Ontem eu vi um modelo dele. Na hora que eu fui comprar, o cara já tinha comprado na minha frente. Tem que ser muito rápido no leilão para você pegar esse tipo de carro aqui. É interessante que você pode faturar uma grana boa. Se você tem muitas roletas aí. Se você pegar uns 5 modelos desse carro aqui, já dá para você ganhar uma grana interessante. Então, fica de olho aí se você tem roletas para rodar. Para você pegar esse carro aqui e revender. Jaguar XKRS 2015. Esse aqui é o modelo GT. Esse aqui é um modelo que chegou para a gente aí no evento sazonal. Ele já era do Forza Horizon 4. Mas ele deixou muito a desejar no desempenho. É um modelo que a galera sempre confunde. Mas esse aqui, ele é muito raro lá no leilão. Tem outra versão desse carro aqui que é a básica. Essa aqui é a semi-pista, entre aspas. Então, é bom ficar ligado. Esse carro aqui não tem no leilão. É um carro que eu não tinha colocado na outra lista. A primeira lista que eu trouxe. E eu estou trazendo aqui para você. Se tiver algum modelo aí que você acha que é errado. E eu não coloquei na lista aqui. Deixe aí nos comentários. Mas lembrando que eu já fiz outra lista. E ela está na descrição aí. É só clicar no link da lista de dicas do Forza Horizon 5. Que ela vai estar lá. KTM GT4 2018. Se você tem esse modelo aqui. E você faz os eventos sazonais. Se eu não me engano, essa semana vai dar esse carro aqui. Então, vale a pena você colocar lá no leilão para vender. Se caso, você consegue vender por um preço bacana. Porque você vai pegar o outro essa semana mesmo. E tem muitos jogadores que não sabem dos eventos sazonais. E não fazem. Aí eles acabam comprando esse carro aqui no leilão. Você consegue por um preço bacana. E muita gente nem faz os eventos sazonais. Aí eles vão lá e precisam do carro. E acabam comprando por um preço bacana. Então, é bom você pegar esses modelos nos eventos sazonais. Para você ter dois e vender um. New EP9 2016. Esse carro aqui eu já tenho um 2. Ele ontem eu não consegui achar lá no leilão. Mas se você ficar ali pesquisando o tempo inteiro. E estabelecer um preço. Você consegue achar esse modelo. Já é a segunda vez que ele aparece no evento sazonais. Então, é por isso que é bom você ficar ligado. Porque sempre aparecem carros repetidos lá. Aí você consegue vender aquele modelo que você não queria vender. Esse aqui é o Piltridente 65. Esse aqui é um dos modelos mais exóticos aqui do Forza. Ele é um carrinho que sempre aparece no evento sazonal. Se eu não me engano, já é a terceira vez que esse carro aparece no evento sazonal. Então, é bom você pegar. É um carro que muita gente gosta de fazer customização. Fazer pintura nesse carro. É um carro bastante comercializado. Você consegue vender por um preço bem bacana. Mesmo você não tendo muito nível aí de tunador ou de design. Porsche 911. Esse aqui é o modelo GW 1995. Esse carro que apareceu recentemente no evento sazonal. Foi o último agora. E por incrível que pareça, tem gente que está vendendo esse carro aqui no leilão. Já perdi ele duas vezes. Porque o pessoal é bem rápido na compra. Então, é um carro aí que para quem já tem, guarda ele. Se você não gosta, você pode vender. Se você quiser e tem paciência, você pode ficar ali pesquisando no leilão. Que sempre está aparecendo esse carro aqui. Porque muita gente não gostou dele. Eu, inclusive, fiz essa pintura aqui para fazer um teste. Eu não tenho um nível de pintor aqui, de design. Aí, eu fiz esse design aqui bem básico, meio só para testar. E ele já está com 100 downloads. E olha que o pessoal nem me conhece. Eu nunca fiz design aqui no Forza. E ele já tem 100 downloads. E para muita gente é pouco. Mas, para quem está iniciando, é uma quantidade muito boa. E já dá para você conseguir vender carros mais caros. Começando assim por baixo. Então, por exemplo, você pega um modelo desse aqui que é lançamento. E você já faz a configuração de tunagem de compartilha. Quanto mais cedo você faz a configuração, melhor vai subir o seu nível de tunador. Porque é um carro lançamento. E a galera já pega a primeira configuração que aparece. Ou o primeiro design que aparece também. Então, é por isso que eu sempre faço configuração de tunagem. E se der para fazer também, faz um design. Porque aí o seu nível sobe mais rápido. Porque a galera vai buscar um lançamento. Porsche 917 1971. Esse modelo aqui é bom você ficar ligado. Dependendo da data que você está vendo o vídeo. Porque provavelmente esse carro vai aparecer novamente no evento sazonal. Então, se você gosta dele, você pode segurar. Se você não gosta, você pode ir lá no leilão. Porque esse é um modelo aqui que ele não conquista a maioria dos jogadores. É um carro assim que eu sou muito fã. E que muita gente é fã. Então, compensa você comprar esse carro para revender. Para quem não teve a oportunidade de pegar. Esse aqui é o Lotus Cauton 1990. É o nosso ômega brasileiro esse aqui. Esse modelo aqui parece demais com o ômega, né? É um carro muito raro, muito querido. E se você tem mais modelos desse aqui, você pode revender. Eu acho que ele já apareceu mais de uma vez no evento sazonal. É um carro que poucos vão querer vender, né? Porque é um ômega, né? Praticamente. Então, se você tem outro modelo e tem coragem de vender, pode colocar lá. Que é certeza que a galera vai pegar na hora. É um carro muito raro. Então, para você pegar esses carros raros, você tem a casa de leilões. Que você pode colocar o nome desses carros. Por exemplo, tem um ATS. Se você aperta o botão X ali, você vai ativar o modo avançado. Você pode determinar aqui um lance máximo de compra, né? Dependendo do nível do carro, a gente pode colocar até no mínimo um milhão. Por exemplo, eu consigo vender o carro por dois milhões. Então, você pode comprar por um milhão. Aí você aperta para confirmar e você fica aqui, só pesquisando. Aí você tem que ficar aqui o tempo inteiro desse jeito. Tem que ter paciência, tá? Isso aqui é só para quem gosta mesmo de ficar no leilão. Aí vamos imaginar que ele vai aparecer na hora que você fica fazendo essa sequência bem rápido. Você vai confirmar, aperta o botão Y na hora que aparece. Quando fica demorando assim, é muito ruim. Quando o carro aparece, aperta o botão Y. Você vai jogar para baixo rapidão e vai clicar em comprar. Eu vou te mostrar a sequência de novo. Mandou buscar, aperta o botão Y, joga para baixo e compra. O meu tá demorando o servidor. Quando demora assim, esquece. Vai ser muito ruim para você comprar. Você tem que apertar para buscar. O carro tem que aparecer na hora. Você aperta o botão Y, joga para baixo e compra. O meu servidor hoje tá péssimo para comprar carro no leilão. Então não compensa. Eu dei esse exemplo aqui porque esse carro aqui é muito fácil de você encontrar. E ele é um carro raro, né? Então, por exemplo, o pessoal aqui tá pedindo 12 milhões. Pode ser que esse cara aqui tá vendendo por 12 milhões. Ele não tem nível alto para vender o carro mais caro, né? Por 20 milhões. Então, provavelmente, deve aparecer um jogador com nível baixo aqui vendendo esse carro por 1 milhão, 500 mil. Então vai dar sua paciência para ficar pesquisando aqui. Outra forma de você pegar os carros raros é aqui na playlist do festival. Aqui, ó, eu fiz os eventos sazonais para pegar esse carro aqui, ó. O Porsche GW e a Ferrari F8 Tributo. Eu vou até dar uma olhada aqui no nível de raridade dela. Provavelmente, ela não é rara agora porque ela tá no evento sazonal. Mas se você der um tempo, né? Esperar uma ou duas semanas, isso aqui vai tá vazio. Se eu não me engano, esse carro aqui tá na primeira lista nossa que a gente já fez. E é um carro difícil de encontrar. Ah, o pessoal tá até vendendo por um preço bacana aqui. Essa galera aqui não tem nível alto de tunador nem designer. Porque tá pedindo 4 milhões. Aqui tá pedindo 3. Meu servidor hoje tá péssimo. Tá demorando demais. Isso aqui é muito ruim pra você comprar. Aí você tem que dar um tempo e vir depois. Ó, tem gente até pedindo 3 milhões, 4. 3, 4 milhões. Então, provavelmente, se você não tiver nível alto de tunador ou designer, você consegue vender por esse preço aqui. Então, se você já tem uma, você pode vir aqui, fazer o evento sazonal, pegar esse aqui e já colocar lá por 4 milhões. Já é uma grana boa. E quando você vai fazendo aqui, por exemplo, a gente já fez verão, a gente está no outono, aí depois tem o inverno, você vai liberando aqui, ó. Esse modelo aqui, Extreme, esse Hashtag 58, é um carro que só vai dar pra você pegar fazendo os eventos aqui, ó. Um por um. Eu já consegui pegar ele. Ou seja, esse modelo aqui vai demorar pra aparecer. Já é um carro aí raro pra você vender, caso você não goste desse modelo. Completando 160 pontos, você vai poder vender aquele outro modelo ali, o TS 2019, que é um carro raro no leilão. Se você já tem um, que já apareceu no evento sazonal, você já pode vender esse outro modelo aqui. Sem contar também que na loja do Fosaton, sempre aparece um modelo de carro raro. Por enquanto, eu acho que a Ferrari F50 não é rara, e esse Koenigsegg aqui não é raro, mas é sempre bom ficar de olho aqui. Outro esquema bacana pra você ganhar carros aqui, ó, você tem, por exemplo, aqui no meu Horizon, o Sorteio e o Super Sorteio. Aqui no Sorteio aqui eu devo ter mais de 400, tá vendo? Tem muita coisa aqui, então aqui você tem chance de ganhar. Você também tem o Super Sorteio, o Super Sorteio eu quase não tenho, porque eu sempre fico rodando aí durante as lives o Super Sorteio. Isso aqui você ganha fazendo a campanha, corrida online pra quem gosta. Lembrando que aqui na sua caixa de menu, você tem aqui os presentes, você tem um monte de sorteio, talvez você não olhou aqui, e você tem, tá? Então é bom você olhar aqui também na parte de presentes, nas mensagens. Aqui no Centro Criativo você tem o Super Sorteio também, tem os desafios do Super Sorteio aqui que tá dando a GT4 dó. Aqui geralmente aparecem uns carrinhos raros aqui. Era aqui que apareceu aquele Honda Civic Coupé, que a galera conseguiu bugar e pegar um monte de Honda Civic Coupé e vender no leilão. Então se ele aparecer aqui novamente, esse bug funcionar, você vai ganhar muita grana. Como eu tinha dito antes, você pode fazer também designers de carros, né? Eu fiz esse aqui bem simples, já tá com 125 downloads. Não tem nada de complexo aqui nesse designer. Eu usei as cores da Hot Wheels, que tem uma tonalidade muito boa. Coloquei esse negócio aqui de fogo do lado, RWB ali no canto, essa lista aqui no meio. Só isso aqui já me rendeu uma quantidade de download. E olha que aqueles downloads ali nem é do pessoal que corre comigo durante as lives. Mas esses aí são jogadores aleatórios. E é bom também você fazer a configuração de tunagem desses carros que logo aparecem no evento sazonal. Você já faz algumas versões e compartilha, porque quando o pessoal termina de pegar o carro, eles vão testar algumas configurações de tunagem. Lembrando que eu já fiz vídeo mostrando como que você faz para copiar as configurações de tunagem. É só você dar uma olhada na lista que tá na descrição do vídeo. E lembrando, se inscreva pra você não perder nada. E aí, o que você achou da nossa lista? Deixa aí nos comentários os modelos que você acha raro também. E lembrando que eu já fiz uma lista já, então pode ser que o carro que você acha que seja raro está na primeira lista que eu fiz. E agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com o meu cupom que está na descrição. Se você não conhece esse produto, o link tá na descrição. É pra quem quer mais concentração, foco, mais disposição durante o dia. Pra você que gosta de ler, pra você que gosta de concentração na hora do treino. Eu consumo até mesmo pra ir pra academia. Então é um produto muito bom. Que se você quer abandonar o energético e quer algo que te dê mais disposição e que seja 100% natural. Eu recomendo você conhecer esse produto. O link tá na descrição. Tem a tabela nutricional e muitas informações interessantes aqui pra você dar uma olhada. Beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.